E aí, Debreze, Debreze, sabe qual é o país onde as pessoas, o país dos garções? Ah, mas você ainda tá nessa! O país dos garções, qual é? Qual que é? A Sérvia, hein? Gostou? Sérvia! Outra aqui, qual é o país que as pessoas querem pão na hora? Qual que é esse? Japão, hein? Japão! Boa, qual mais? Qual mais, hein? Vamos ver, que coisa maravilhosa, hein? Vamos ver, e o país que as pessoas têm pressa? As pessoas têm pressa onde, Edmur? Parelheiros. Parelheiros não, Indonésia. Vamos lá, Indonésia. E aí, te queria mandar uma ou não? É muito ridículo, essa brincadeira é ridícula demais. Olha aí, você é sempre bem-vindo aqui no 15 Minutos. E hoje é um dia especial pra gente. Hoje é um dia, na verdade, mano, Debreze, de a gente limpar a nossa caixa de e-mail. Porque é tanto e-mail que chega pra gente, graças a Deus, não é? Ah, é verdade, a galera manda muito e-mail e manda muita carta também, né? Muita carta também, muita coisa toda. Olha, pra mandar um e-mail pra gente, o endereço está na tela. marcelo.adnei.com.br Pronto, deu tempo de anotar, né? E outra coisa também, o negócio é o seguinte, ó, temos e-mails de muitas regiões do Brasil. Pessoal de Macapá mandando muito e-mail, como sempre Manaus, Belém também. Pessoal do Recife. Também ali, Curitiba, Porto Alegre, Floripa. Também ali, Brasília, Rio, São Paulo. BH. E, se você não foi citado, manda um e-mail pra cá. Espírito Santo também tá comparecendo legal. Tocantins também tá comparecendo legal. É, mas a galera ali de Roraima ali tá fraco. Ô, Roraima, vamos lá, vamos provar aí, vamos frequentar essa lan house aí, vamos botar coisa pra funcionar. Meu Deus do céu. E o país da mulher melancia? Qual que é? México. Bom, vamos lá. É, olha, temos um e-mail que não chega aqui. Eu e minha amiga... Eu e minha amiga gostaríamos de sugerir um tema para o programa. Mentiras do cotidiano. Estamos pedindo isso, pois iremos apresentar uma peça de teatro sobre as mentiras que os homens contam, do Veríssimo. Olha, na verdade, queridas Estela e Giovana, eu não vou poder falar sobre as mentiras que os homens contam agora, porque eu vou ter que levar minha tia na natação. É, você é mentiroso. Opa! Tem como imitar o Neila Torraca cantando um funk, diz o Daniel Araújo? Por que não o Daniel Araújo? Funk do Torraca. Ótima pessoa, péssimo profissional. Ótima pessoa, péssimo profissional. O Rodrigo quer que a gente mande um abraço para a cidade de Santos. Um abraço, cidade de Santos. Um abraço aí, inclusive, filho. Tem um filho lá em Santos também. Filho, obedece sua mãe aí, hein? E não vai pegar essa praia de Santos aí que é poluída. E ele pede uma coisa interessante para a gente. A gente faz uma canção falando sobre todos os dias da semana. Então vamos fazer uma canção para os santistas falando sobre os dias da semana? Então vamos lá. Vamos lá. Que dia chato E depois tem sabadão. E depois tem noitadão. Sábado pra mim é um açoite. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E agora, pra concluir, meu irmão, está chegando, está chegando o Faustão. E também essa galera na TV. E a ressaca de montão vocês vão ver. E agora vou acabando, eu já vou indo. Porque, meus senhores, já está acabando o domingo. E amanhã é um dia chato, amanhã é um dia bunda. Voltamos à segunda. Ah, ei, ah, oi. Olha aqui. Hoje eu não vou perguntar nada para vocês, não. Vou falar assim, ó. Vocês dizem um negócio que vocês querem ver a gente fazer aqui. O que a gente faz aqui? O que vocês querem ver aí? Valeu? O que vocês querem ver aí? A gente queria que imitasse o José Vilca. Escalando o MASP. Olha, eu acho que esse Museu MASP deve ter uma vista fantástica lá de cima, uma vista cinematográfica, já sei. Eu vou escalar o MASP. Alguém me dá um pezinho? Já sei, ninguém vai me dar um pezinho. Vou fazer que nem no cinema, os grandes heróis do cinema, que quando escalam os edifícios, os homens-aranhas modernos... Ah, estão subindo. Ah, não pensei que era tão difícil. Caceta! Acho que vou cair na... Ah! Ah! O que é isso? Levanta aí! Ah, meu Deus do céu! Alguém me ajuda? Eu sou um... Vamos aí! Ah, eu sou um mártir do cinema! Ah, meu Deus do céu! Levanta aí, rapaz! Que abo... Que abo, meu Deus do céu! Que abo, meu nome é The Bridge, rapaz! Tá louco? Eu precisava de um abrigo para subir o mar. Ah, meu Deus do céu! Você viu que subiu o mar. O que mais vocês querem ver? Fala aí, cadê? Marcelo, eu quero que você toque... Que você cante o IMCA na voz do Frank Sinatra. O que mais vocês querem ver? Take a little bit time of you in... YMCA... Take a little bit of time in... YMCA... Tupã! Um bombão! Rapaz, mas quantas imitações, mas tá batendo recorde! Ah! Tupã! 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 Tupã!